É isso aí, Gustavinho. Pessoal, só para esses dados que eu passei, eu recebi uma mensagem aqui. Esses dados é do CIES, tá? Quem quiser encontrar, ele está ali, é um estudo que mostra para onde que os principais atletas estão saindo do mundo e os países que mais exportam os atletas no mundo também. Aí é Brasil, França, Argentina e Uruguai. Eu falei de Argentina e Uruguai pelo tamanho da população. São populações muito menores do que a do Brasil e que eles também têm uma capacidade muito grande de exportação de atletas, assim como a Colômbia, que recentemente também começou a vender atleta para todo mundo, o Equador também. Então, aqui é uma fonte inesgotável de atletas, o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Uruguai. Agora nós estamos vendo esse trabalho lá no Equador também. Munir, é contigo. Maravilha. O Gustavo, ele falou muito bem, o Ricardo Barros tinha mandado duas perguntas para a gente, acho que as duas estão respondidas, né, Euler? O Gustavo já até falou sobre as características dos brasileiros. Quando o atleta argentino vai para a Europa e sobe profissional, acho que ele já falou sobre isso. Eu queria explorar ainda esse ponto da venda de jogadores. A gente fez um estudo ano passado, a gente faz todo ano, na verdade, é o Gigante das Américas, que a gente mapeia quem são os clubes que mais faturam nas Américas, né? A gente fez o Top 60 ano passado, a gente vai fazer esse ano também. E um dado interessante, o River é o set, foi a sétima maior receita nas Américas em 2018, a gente vai fazer o de 2019 esse ano. E um dado interessante é que o faturamento que os 20 maiores clubes das Américas, o faturamento que eles tiveram em 2018, é similar ao que os 20 maiores europeus tiveram em 99. Ou seja, essa diferença aí de 19 anos, que você falava, né, Gustavo? Então, de fato, é muito difícil. E o River, apesar de ser o sétimo nesse ranking, é claro que também depende da venda de atletas, é uma realidade também para o clube. E aí você falou sobre o treinamento, um ponto me chamou a atenção, sobre o treinamento da base, que a base treina como joga o profissional. É o mesmo tipo de treinamento. Aí eu fiquei com uma dúvida, se o foco da formação de atletas, o foco maior é o clube, é a própria utilização do atleta na equipe principal, ou se também há uma preocupação em formar atleta para o mercado. E aí o mercado não necessariamente demanda jogadores com o perfil de jogo, do estilo de jogo do River Plate, mas também demanda diferentes tipos, né? Então você tem que ter um atleta também versátil para jogar em diferentes equipes. Há essa preocupação ou o foco, de fato, é o clube principal? E é claro que isso não impede que surjam também atletas diferentes para atender essas demandas diferentes do mercado, principalmente europeu, né? Nós temos uma ideia de jogo que a prioridade total é para o time principal. E temos um perfil de atleta claramente marcado para que em algum momento quem decida comprar um atleta do River sabe que fabrica River, que vende River e que gestiona River. Se eles querem conseguir atletas que vão, por exemplo, se vão por as bandas, que aqui se fala carrilheiro, win, extremos, não tem que venir a olhar a River. Nós não fabricamos isso, tem que ir ao negócio de dar lado. Como se fala negócio em português? Que eu não lembro. Eu perdi, eu não lembro. Tem que tentar buscar em outro clube. Nós temos claro que fazemos uma ideia de jogo com quatro defensas, que fazemos uma quantidade de médias, de técnica individual muito importante, verticales, e que tem sempre um nove com um media punta e com um camisa dez. Então, claramente, trabalhamos para o time principal, totalmente, e os atletas que não podem jogar porque não chegaram, porque havia melhores que eles, porque o time principal tem um espaço que vão ir a jogar a teams que buscam atletas com o perfil do River. Eu não lembrava, tem que ir a outra lonja. Se ele quer encontrar um atleta que a nossa lonja não tem, tem que ir a outra lonja. Nós vendemos claramente um produto claro. É um produto que tem identidade, que tem ADN e que é um perfil como é. E também a história marca isso. Nós jogamos com três atletas no fundo, com três zagueiros, nós não jogamos. Nós jogamos com três atacantes, nós jogamos. Porque claramente temos um perfil de jogo, uma ideia que não se negocia. Então, a prioridade é que o time principal respeite a ideia histórica do clube, que tenha a glória deportiva. E depois, a segunda prioridade, e a segunda, é que os clubes do mundo possam comprar atletas. Mas sempre vão ter que comprar atletas que o clube decide fabricar. Nós não trabalhamos para assistir ao clube do mundo, trabalhamos para competir com os clubes do mundo. Nós não trabalhamos pensando, não, eu vou ter um grande atacante por direita porque se eu vou vender ao Bayern Múnich. Não, eu quero ganhar ao Bayern Múnich, ao final do campeonato mundial do clube. Eu quero ganhar, eu não quero vender a ele, meu melhor atleta. Se ele tem muito dinheiro, seguramente eu não vou poder resistir, está bom. Mas não é o principal objetivo do projeto, nem tampouco o principal objetivo do clube. E o produto é bom, né? O produto é bom, esse que é o problema. A história indica isso. A história indica que os atletas que têm passado por a base do River, em toda a história, têm sido os mais destacados na Europa, a maior quantidade de atletas na seleção argentina. É um clube, claramente, que faz um produto, eu entendo, 100% sud-americano, que é o que o mundo busca. Como falei antes com você, eu não posso andar fazendo uma gestão de talento, imitando outros, a Alemanha, eu respeito a eles. Eu acho que eles trabalham muito bem, mas eu tenho que seguir trabalhando como se trabalha na Argentina, como se joga na nossa liga. Então, o produto é o que sempre tem a possibilidade de cada ano ter que fazer uma ou dois ventas muito importantes que permitam que a economia do clube possa ir, pouco a pouco, em um funcionamento lógico. Isso é certo, dá certo. O clube não pode funcionar sem vender dois atletas por ano. Sempre tem que estar assistindo. Então, isso sucedeu nas últimas seis temporadas. O clube transferiu atletas de 10, 15, 20, 25 milhões de euros ao primeiro mundo, mas foi reemplazando os atletas por a mesma característica daquele que foi embora. Perfeito. A gente olhar o camisa 10 do River, o peso é gigantesco. A gente lembrar de Armado, Ortega, Adalessandro, é uma quantidade aqui, se a gente for ficar falando, infinita de atletas ali que saíram. E minha pergunta é até um pouco sobre isso, né, Gustavinho? Porque é um problema que nós temos no Brasil. Há algum tempo atrás, nós tivemos o Ganso, e ele foi super dimensionado. Hoje é uma realidade que a gente olha para o Ganso e sabe dos problemas que ele teve físico e até de jogo. Tem até uma cena que é emblemática no futebol brasileiro, que é uma entrevista em um programa esportivo, onde o Sidorff é perguntado sobre o Ganso jogar na Europa, e ele fala que dificilmente ele jogaria porque ele não foi preparado para jogar na Europa. E ele fala, debatendo com os repórteres, e ele explica, porque o Ganso era muito devagar, e o River parece que já forma um atleta com esse perfil, que é do clube, mas que se encaixa muito bem. Que é naquele 4-3-1-2, que é a formação ideal do River, que sempre joga. E eu gostaria que você falasse sobre isso, Gustavinho, sobre esse processo de formação do 10, que é algo que está no DNA do clube e que vocês nunca deixaram de fazer. É um trabalho contínuo que vocês fazem em todas as categorias. O camisa 10 hoje tem que correr, tem que ser forte de mente, tem que pensar e tem que jogar. Tudo isso tem que fazer, mas principalmente tem que jogar. O principal que nós podemos fazer com um camisa 10 é que ele não pode entrar em zona de conforto, aqui no River, aquele atleta que não corre, não joga. Ele pode ser muito talentoso, mas tem obrigações mínimas, elementais, defensivas também para fazer. Pode ser que em algum momento tem que jogar de média para a direita, de média para a esquerda. Às vezes nós jogamos 4-1, 3-2, com três camisas 10, mas eles sabem que podem jogar com liberdade, com criatividade, mas que tem que também trabalhar. Isso de criança se trabalha com eles. Nadie vai quitar que ele possa fazer um contra um, que possa ser mágia para adelante, que possa jogar o principal, mas ele tem que trabalhar. Então, essa mentalidade que hoje tem o River, com os últimos camisas 10 que também tem, se você vê da Alessandro, que você nombrou, é um camisa 10 que tem caráter. Ele joga, ele corre, ele tem tempo. Por exemplo, para dar um exemplo, o Pitty Martínez, que nós vendemos também, são todos atletas que têm muita criatividade, que são camisa 10, mas que sabem que tem que ter o caráter de também trabalhar para o time. Então, essa transformação, o River trabalha muito sobre isso, desde criança não há ninguém que vá caminando por o campo, porque não. Mas, a diferença de outros clubes, nós jogamos também para ele. Nós temos um plano para que o camisa 10 possa lucir. Nós sabemos que temos que trabalhar também para que ele possa estar em determinados espaços do campo, onde ele possa pensar e possa assistir, e possa ser importante para a criatividade. Então, lhe damos muito lugar para que ele seja protagonista do jogo, e ele tem que também dar muito lugar para fazer um esforço, também algo de trabalho físico. Então, é um acordo que nós fazemos entre atleta, a criança, o deportista, é a ideia de jogo. Mas, para nós, um camisa 10, por exemplo, o Marcelo Gachardo, se você vai olhar a ele, que é o treinador mais importante da história, ele corria muito. Ele pensava, ele jogava, mas, se ele tinha que trabalhar e vir a marcar um média e trabalhar para um costado, ele corria, até a metade do campo, passa o mesmo, e ele exige o mesmo a todos os camisa 10 do clube. Então, é um camisa 10 moderno, é um camisa 10 que tem que adaptar-se a que hoje e não se pode jogar caminhando. E também, o que falamos antes, alimentação desde criança, hábitos de criança, educação desde criança, tudo isso se forma no tempo. Você não pode agarrar um atleta de 17 anos que ele vem de jogar a taça da favela, porque eu conozco algo daí, um pouco conozco. Então, a taça da favela, e de repente ele diz, bem, você tem que jogar o brasileiro e tem que fazer tudo isso. É muito difícil isso. Isso tem que iniciar de criança, de 10 anos, 12 anos, 14 anos. A formação desse hábito, a formação desse lugar no futebol, ele vai dando-lhe claridade aos atletas para poder rendir. Eu acho que é assim. Depois, o Brasil se ocupa de prender fogo, todos os livros de futebol se prendem fogo no Brasil, porque o Brasil sai um prodígio, sai um atleta, sai o PP, sai de tudo. Está muito bom, mas é um. Nada mais que um. O resto, somos pessoas normais, tem que ter um projeto, tem que ter uma planificação de coisas que têm que suceder para que eles tenham sucesso. um projeto. Obrigado. 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 Obrigado.